Na casa da Maria Elisa, as contas custaram a fechar durante 2020. A pandemia bagunçou o orçamento da família. Eu sou aposentada e tenho um filho que trabalhava, que perdeu o emprego e tenho uma filha também que trabalha, mas realmente abaixou o salário na questão. E meu marido, que é dono de uma oficina de lanternagem e pintura, perdeu a previsia. A realidade da família da aposentada é semelhante à de muitos brasileiros. Uma pesquisa divulgada pela CDL Goiânia mostra que 62% dos brasileiros entrevistados consideram que a situação financeira do país foi pior em 2020 do que em 2019. 52% reclamam que os rendimentos não subiram na mesma proporção que os preços de produtos e serviços e 42% relatam desemprego de alguém na família. A pesquisa aponta que 89% dos entrevistados precisaram abrir mão de projetos pessoais como uma reforma na casa, uma grande viagem em família, até tratamento de saúde por causa das dificuldades ao longo da pandemia. E aqui na casa da dona Maria Elisa não foi diferente não. Dona Maria Elisa, a senhora precisou abrir mão do quê? O que vocês estavam com muita vontade de um projeto já em andamento em 2020 e não deu pra fazer? No meu caso, aqui em casa, era uma viagem, que a gente estava programando ir na casa de uma filha que mora na Argentina, então não teve como ir. E várias outras coisas também, né? Reformar a casa. Então são muitas coisas que deixou por fazer justamente por causa da pandemia. Mas a pesquisa também mostra um fio de esperança no ano que começa. O otimismo cresceu e 64% dos pesquisados esperam que a vida financeira melhore. A vacina ajudou bastante, trouxe bastante esperança. A pesquisa aponta que 51% alega que a vacina trouxe esperança melhor, trouxe uma expectativa melhor agora pra 2021. As vendas online vieram pra ficar. E a pesquisa de preços continua sendo a maior aliada pra economizar. Mesmo em datas não comemorativas, as pessoas estão mais pesquisando mais, né? Consultando o site, entrando nas lojas online.